O alacê tá tocando, novinha a hora é essa Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de comer essa chupar Isso aqui é de uma cabeleira sustentada pra caralho Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar De manhã, safado, cada maluco, cada maluco Cada maluco, cada maluco, cada maluco Cada maluco, cada maluco, cada maluco Esse papo de lome não dá, não dá, não dá Ele é malvado Ah, 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 ah Moça pra que precipitado? Eu vou te botar Ah, 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 ah Moça pra que precipitado? Eu vou te botar Ah, 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 ah Esse papo de lome não dá, não dá, não dá, não dá Ah, 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 ah Que eu te avisei, ninguém te forçou Tá nervoso demais, tá vendo sozinho torinha jogando Você é o que eu entendi Tá nervoso demais, tá vendo sozinho torinha jogando Você resolveu o valor e ela tá de bota Toda revoltada e muito gostosa Essa putaria é liberada, então brote com o mundo Mas ela tá aqui no que eu ia se orta Tá nervoso demais, tá vendo sozinho toquinha jogando Tá nervoso demais, tá vendo sozinho toquinha jogando O que faz que eu te avisei, o que eu vou lá ter que ir Ajoelha e fecha os olhos, comece sua oração Deixa aí a DJ cabeleta sucessada, o estilo brasileiro, só do pneu, só da neudade Pega essa ria, lê 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 É uma puta que nós futos rola uma conecinha Uma de festa, ele nós gosta muito Levanta as peças, toma do barulho Registra tosera, ele submundo O puto inveja, se brotar eu furo Já ele de onde que é pra chantar Já ele de onde que é pra chocar Só ele de onde que é pra chocar Já ele de onde que é pra chocar Toma desculpa, tá chocar Pra nos comer de bagunão Eu não me chamo lá do insta, vem pro novo junto com as ameira Pra descer na pique Manda mensagem no app fala só Sacanagem, eu sempre pego viagem E saquei DJ Camereira sucessada pra agarrar 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 Cheirando watch one two no meu pano, tô virgulando Tem beijos com babando, vou prazer, cara do lado E o que eu tô achando é naquilo, é que eu tô esquiando pra ver Mas eu passo pra você, que eu tô entendendo Cheirando watch one two no meu pano, tô virgulando Tem beijos com babando, vou prazer, cara do lado Fiquei sonhando, você jogando Essa aqui é de recabeleza, tá tentada pra cara Mas tem que ser nos... Pode, 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 pode Nada, já fiquei sonhando, você jogando Não imaginava Pode, 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 pode Pode, 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 pode Mais tem que ser nos... Eu fiz o jet e... Eu mando prazer Que me arra, me arra, me arra Vou voltar prazer, eu vou falar de prazer Quando me arra, me arra, me arra, me arra Eu sou rindo de cinco vezes, eu conto a mentira Vou voltar prazer Pede, pode, 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 pode Pode, 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 pode Pede, pode, pode, pode Isso aí, é de cinco vezes, ela tem que ser na sua pesada Tira prazer e você despeza, tá na verdade Pega isso aí, ó Passe, originalmente na verdade Nossa, olha não, é isso, é eu Pô, não é isso, é eu Não, eu não não, é? Isso aí, é isso, é Não, eu não não, é isso, é Não, eu não não, é isso, não, é? Quais são as últimas palavras pra ela? Corre piranha, corra! Vem, 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 vem piranha Vem safada, vem safada, vem safada Vem, 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 vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão que tava na pose e faz cara Esse é o pedaço sensada, com a mostra do momento Nós transa em cima da pia, no capo do carro e as vezes na coda Nós transa de noite, de dia e de sete pra praia, ela sempre me mama A química tudo é perfeita e nós aproveita o casal sem vergonha Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau